Senhoras e senhores, como é que cês tão? Todo mundo bem por aí? Agora são 5 e 21 da manhã, quase 6 horas, o dia já tá quase, aqui já, pra falar a verdade, até amanheceu. Acabei de chegar do estúdio, trabalhando pra caralho. Aliás, no último ano, esse ano de 2020, 2021, apesar de não ter tido shows, foi os dois anos que eu mais trabalhei, né? Tá sendo o ano que eu mais trabalhei, né? Tá fazendo um ano, exatamente. Acho que nesse um ano foi o ano que eu mais me dediquei, mais trabalhei na minha música, no meu trabalho, na minha arte. Agora esse horário, por exemplo, eu tô chegando no estúdio, tô indo dormir, pra daqui a pouco acordar e voltar. Porque eu tô fazendo conteúdo pra vocês, música bonita pra vocês. Mas eu fico muito grato a Deus por fazer aquilo que eu amo fazer, né? Apesar de às vezes ser muito cansativo, eu tô muito cansado, muito mesmo. Eu não tirei férias, nem ano passado, nem esse ano. Não parei um minuto, ó, todo mundo descansando, mesmo as pessoas que, né, tava em lockdown. Algumas pessoas viajaram pra casa de família, pra casa de amigos. É... E eu não, eu fiquei o tempo inteiro trabalhando. Tô trabalhando dia e noite, praticamente. Me dedicando ao meu trabalho, fazendo aquilo que eu amo, pra levar música pra vocês e alegria. Principalmente pras pessoas que tão em casa, né, nesse lockdown foda. Esse vírus maldito. Mas que, de alguma forma, tá servindo, né, pra gente aprender alguma coisa. Não sei o que que é, mas estamos aprendendo. Tomara que a gente saia melhor. Mas, enfim, Deus não erra, né? Deus não erra e a gente tá passando por isso. É porque, de alguma forma, a gente precisa passar, a gente merece passar, sei lá. Mas, a gente tem que aprender algo com isso. E eu... É... Tô trabalhando pra caralho. É... Mas tô muito feliz, de verdade. Eu nunca tive tão feliz da minha vida. Mesmo com todas as dificuldades, com todos os problemas que eu e o mundo inteiro tá passando. Né? Mas, eu tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo. Tô mais próximo de Deus, mais próximo do meu trabalho, da minha família, dos meus amigos. E, principalmente, mais perto da minha música, né? É o que eu mais amo fazer e sei fazer, graças a Deus. E agradeço muito a vocês pelo carinho. E por estar sempre comigo, lá no YouTube, aqui no Instagram, no Facebook, no Twitter. Só tenho que agradecer muito. Muito obrigado a vocês. E dizer o seguinte, nesse sábado tem live, a partir das... Das sete horas da noite. Vocês que estiverem em casa aí, tranquilo, entram lá no meu canal no YouTube. É... YouTube barra Eduardo Costa. A live vai ser por lá. Vai ser uma live top. Eu vou cantar música minha, música dos outros. Vai ser uma live de brincadeira, de improviso. E eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá? Um beijo. Eu amo vocês. Um ótimo dia. Tamo junto. Juízo. Se for perder, me grita aqui. Tamo junto. Amo vocês. É nóis. Ah, moleque. Coisa grita. Pronto. Hora de dormir. Beijo. Um ótimo dia. Beijo. 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 Obrigado.